Oi, gente! Nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher, cadastrar e publicar em revista científica. Então, o vídeo tá dividido nessas três etapas e eu vou mostrar o passo a passo de cada uma delas. Te convido a se inscrever aqui no Além do Látice, seguir no Instagram e também deixar o teu comentário. O que achou do vídeo? Tem alguma sugestão, uma crítica, algum assunto que você gostaria de ver sendo tratado aqui no canal? Deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber a tua opinião. Oi, gente! O primeiro de tudo, então, pra gente conseguir publicar em uma revista acadêmica é encontrar uma revista que aceite o nosso nível de ensino. Por exemplo, se eu sou estudante de graduação e faço iniciação científica, eu tenho que encontrar uma revista que aceite a publicação de estudantes de graduação que vão publicar, provavelmente, junto com os seus orientadores. Como que a gente faz isso? A gente vai na plataforma Sucupira, que é uma plataforma da Capes que reúne todas as revistas científicas do Brasil. Como que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar agora. Vem comigo. A gente vai vir no Google, vai escrever Plataforma Sucupira Capes e vai entrar no Qualis periódico. O que é o Qualis? O Qualis é um sistema de avaliação das revistas científicas brasileiras. Essa é uma forma de fazer o reconhecimento da qualidade dos periódicos dentro de cada área de pesquisa. Então, por exemplo, cada periódico tem o seu Qualis, que varia de acordo com diferentes extratos. Começa lá no A1 e vai até o C. E para essa classificação, vários fatores são considerados. Por exemplo, revistas A1, só doutores e pós-doutores podem publicar. Lá nas revistas a partir do B3 e do B4, por exemplo, as revistas já passam a aceitar a publicação de graduandos com os seus orientadores. Ah, então, por exemplo, aqui na plataforma Sucupira, no Qualis dos periódicos, a gente vai fazer algumas seleções. Por exemplo, a gente vai escolher a classificação dos periódicos pelo último quadriênio, que, embora esteja um pouco desatualizado, 2013-2016, é o último feito até agora. Tá para sair um novo, mas ainda não se sabe quanto. Então, a área de avaliação. Tem todas as áreas de pesquisa aqui que você pode escolher a área na qual está incluído o seu curso de graduação, a sua pós-graduação. Eu vou incluir, por exemplo, comunicação e informação, que é a minha área. Se eu quisesse buscar uma revista específica, eu colocava o ISSN, ou o título da revista. Mas, como eu quero encontrar revistas em geral para publicar, eu venho aqui na classificação e marco a classificação do Qualis da revista, de A1 a C. Então, digamos que eu queira encontrar revistas B1, classificadas dentro da área de comunicação e informação. Eu coloco em consultar. E vai me aparecer aqui uma lista de revistas. Na hora de escolher a classificação, é importante pensar o seguinte. Em alguns programas de pós-graduação, por exemplo, o mínimo exigido é que se publique em uma revista B2. Então, começa procurando ali as revistas que estão categorizadas de acordo com a classificação de B2. Os alunos de graduação, por exemplo, que estão fazendo iniciação científica e que querem publicar junto com seus orientandos, ou que concluíram o TCC e querem publicar os resultados do trabalho, também junto com o orientador, tem que publicar, tem que encontrar revistas, em geral, de B3 para baixo. Outra questão é que, normalmente, nas seleções para pós-graduação, para docente, para outros tipos de seleção para profissionais acadêmicos, se atribui nota ao currículo lácteos de acordo com as publicações nas revistas acadêmicas, de acordo com o quales delas. Por exemplo, para cada publicação em uma revista A2, o candidato recebe 0,8 pontos. Para cada publicação em uma revista B1, o candidato recebe 0,5 pontos. Em geral, uma B1 ou uma B2 são a metade do valor da A1. As revistas, muitas vezes, A1, A2, B1, elas se atêm a publicar resultados de pesquisa. Por exemplo, resultados de uma dissertação de mestrado. Então, é um trabalho que tem mais fôlego, que tem mais aprofundamento teórico. Então, é uma revista que exige um nível mais alto de qualidade daquele artigo. Ao mesmo tempo, também é interessante pensar que, ao longo da pós-graduação, por exemplo, a gente desenvolve vários artigos para as disciplinas. E esses artigos, eles podem também ser publicados em revistas com quales mais baixos, que publicam não apenas resultados de pesquisa, mas processos de pesquisa, pesquisas em andamento. Claro que com apontamentos, com reflexões, com indicações de resultados, mas que não sejam tão aprofundados teoricamente, por exemplo. E, particularmente, eu acho que mais vale dois artigos B4 do que nenhum artigo B2. Então, se aquele artigo que fez lá para a disciplina vai ficar parado, não vai servir para nada, entre aspas, dá uma trabalhada e tenta submeter esse artigo para uma revista de um quales um pouquinho mais baixo. Porque, pelo menos, tu vai ter ali uma publicação e também vai estar já treinando para publicar em revistas de quales mais alto. Bom, tá. Então, a gente está ali com uma lista de revista classificada de acordo com a categoria que eu escolhi. O que eu faço agora? Olha uma por uma. Sim, uma por uma, gente. Como que a gente vai pesquisar essas revistas? A gente vai entrar uma por uma no site delas. A gente buscou pelo nome da revista ou pelo ISSN. Por exemplo, a revista Animus, revista interamericana de comunicação mediática, que é uma publicação do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. E o que a gente vai olhar primeiro são os critérios de submissão. A gente vai lá no sobre e olha as submissões. diretrizes para autores. O que a gente tem que ver aqui? Quem que ela aceita? Por exemplo, submissões de doutorandos, mestres, graduados e graduandos serão avaliadas desde que em coautoria com um doutor. Então, por exemplo, se tiver na graduação, tem que submeter a publicação em coautoria com um professor, com um orientador. Outro ponto importante é a gente ver o foco e escopo da revista. O que isso significa? A área, o interesse de publicação da revista. Outra informação importante, a Animus é publicada em meio eletrônico nos meses de julho e dezembro. Em geral, também as revistas, elas dizem se elas recebem publicações em fluxo contínuo. Isso significa que você pode mandar o seu artigo a qualquer momento, que ela vai estar sempre recebendo aqueles artigos. E conforme ela tiver uma nova edição para ser lançada, aquele texto vai ser lido e corrigido. Outras revistas, elas abrem períodos para envio dos artigos. Em geral, mesmo aquelas que recebem artigos em fluxo contínuo, elas têm alguns períodos em que elas abrem chamadas para a publicação de artigos. Então, na sua área de pesquisa, você tem que ficar atenta, ligada a essas chamadas. Bom, aí então esses são os principais elementos que a gente precisa olhar para conseguir definir que revista que eu tenho chance de publicar. Provavelmente você vai ter que fazer isso com várias revistas, dar um trabalhinho, mas faz parte e não tem como escapar. O próximo passo agora é se cadastrar na revista. Para se cadastrar na revista, em geral, pede dados gerais, pessoais, de identificação, dados da instituição a qual você está ligada, no meu caso, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria, e um mini currículo. Por exemplo, doutorando em comunicação midiática pelo programa, tá, 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 tá. E se você vai publicar junto com o seu orientador, com a sua orientadora, também precisa de um mini currículo do orientador, que você pega tranquilamente lá no látice do seu professor, da sua professora. Outro dado que precisa ser incluído é o ORCID, que é um número que identifica os pesquisadores, faz a distinção entre os pesquisadores. Todo o pesquisador tem que ser, tem que ter o seu número de ORCID, e esse número precisa ser incluído na hora de se cadastrar nas revistas, e você faz uma vez na sua vida e não precisa mais fazer. O ORCID é esse número aqui, é um código que você consegue se cadastrando nessa plataforma. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, agora a gente já escolheu a revista, já fez o cadastro, e o passo 3 é adequar o nosso artigo para as normas da revista. Esse é o primeiro passo para que o nosso artigo não seja rejeitado logo de cara. Como que a gente faz isso? Isso, olhando no site da revista direitinho, como que a revista quer que a gente formate, que a gente entregue o nosso artigo. Seguindo aqui na revista Animus, a gente vai olhar as diretrizes para os autores agora mais detalhadamente. Então, o que a gente vai olhar aqui? Os trabalhos devem ser inéditos, não devem ter sido submetidos para avaliação em outras publicações. Os textos têm que estar escritos em português, espanhol ou inglês, tem que ter de 30 a 45 mil caracteres, a fonte, os títulos, os capítulos, as sessões, em negrito. Então, aqui tem uma série de recomendações para que o candidato à publicação, para que o estudante formate o seu artigo, para que ele possa ser avaliado. Então, toda essa exigência precisa ser seguida à risca, porque se não for seguida, os avaliadores não vão nem pegar o teu artigo para analisar, para avaliar. Então, é muito importante que se formate o artigo nos padrões exigidos pela revista. Cada revista tem o seu formato, por isso que é importante olhar com bastante atenção o que cada uma delas exige. O que acontece a partir daí? Você vai lá, submete o seu artigo para avaliação. Essas revistas, elas funcionam por meio de avaliação entre pares, ou seja, colegas de vocês vão ler esse artigo e vão fazer um parecer, dizendo que, ok, o artigo está bom para publicação, o artigo está bom para publicação, mas precisa de algumas correções, ou, não, o artigo está ruim para publicação. O que acontece a partir daí? O autor recebe um e-mail com esse parecer e tem um tempo para se adequar, né? Ou se já está pronto para publicação, o que é bem difícil acontecer assim logo de cara, né? Eu acho. Nunca aconteceu comigo. Tudo bem. Ok, está ok, está feito, está pronto para publicação. Em geral, se pede para fazer algum tipo de adequação, de adaptação, ou com relação ao aprofundamento do debate dos resultados, um aprofundamento teórico do artigo proposto, às vezes alguma adequação textual, né? Deixar mais claro, mais coerente aquele texto. Feitas as adequações, vocês mandam de volta, os pareceristas olham de novo e aprovam, desaprovam, recomendo mais algumas correções e adequações. Em geral, acontecem várias rodadas entre ir e vir, até que, finalmente, a gente recebe o famigerado e-mail dizendo seu artigo foi aceito para publicação. Aí, gente, assim, comemora, porque realmente é um momento muito feliz na vida acadêmica. Bom, agora para finalizar, eu vou dar algumas dicas gerais, tá? A primeira de todas é, as revistas cadastradas na plataforma Lattes, no CAPES, no Sucupira, elas não cobram para fazer publicações. Então, você não precisa pagar nada para ter o seu artigo publicado. Ele só precisa se adequar à qualidade da revista. Outra dica é, depois de escolher a revista para publicação, dá uma olhada nos artigos publicados nas edições anteriores, para olhar a formatação, o estilo do texto, como é que está apresentado, como é que estão apresentados os resultados, a distribuição das informações, dos conteúdos dentro do artigo, que vai te ajudar bastante como uma referência para ti aplicar no teu artigo. Outra dica muito legal é cuidar a chamada de dossiês, que são sessões com temas específicos dentro das revistas. É legal porque esses dossiês, eles acabam sendo um pouco de referência para os pesquisadores que se interessam por esse assunto. Então, ali estão reunidos vários assuntos e o teu artigo tem mais chance de ser lido e depois de ser citado. E, por fim, uma última dica é que o artigo, quando ele é aceito para a publicação, a gente já consegue colocar na plataforma Lattes. Aqui em Produções, artigos aceitos para a publicação. E ali depois, na plataforma Lattes, a gente consegue facilmente transformar esse artigo que estava no prelo em um artigo publicado. Então, esses são os passos, as etapas para a gente publicar em revista científica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe comentários, sugestões, perguntas. Se inscreve aqui no canal e eu espero te ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!